Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, segundo vídeo do dia Tô sem nada pra fazer aqui, então vamos falar do Santos, né? Vamos falar do nosso peixão É o seguinte, o conteúdo que eu queria trazer nesse vídeo É sobre a sequência de trabalho do Lisca, né? A sequência de trabalho do Lisca, do Santos Eu escutei esses dias, quer dizer, na realidade eu li um texto, acho que vocês devem ter visto também na internet O presidente Rueda deu uma entrevista pra UOL, pra UOL Esporte, né? E falou que enquanto ele for presidente, o Lisca continua, falou que a relação é muito boa Falou que o ambiente entre diretoria e comissão técnica é muito boa É muito bom, né? O ambiente é muito bom entre diretoria e comissão técnica Então, nesse vídeo aqui, eu quero fazer uma análise Eu quero dar a minha opinião sobre isso, né? Sobre a continuidade do Lisca Então, vocês já sabem a minha opinião Eu acho que nesse pouco tempo ele tá fazendo um bom trabalho, né? Existem pontos que tem que melhorar, existem coisas que precisam melhorar Mas no geral ele tá fazendo um bom trabalho Agora é o seguinte Por que que eu sou a favor da permanência dele? Por que que eu sou a favor da permanência do Lisca? Porque chegou a hora Chegou a hora Do Santos Da oportunidade de um técnico Ficar no cargo Chegou a hora Porque assim A média dessa De troca de técnicos Dessa direção Desde que o Rueda assumiu É de quatro meses Quatro meses Quatro meses A média Em que o Santos troca de técnico A média entre um técnico e outro São quatro meses, cara Então Tá na hora De fazer um projeto Com o técnico Né? Durante um ano inteiro Tá na hora Porque Tem que Primeiro Tem que dar tempo pro cara trabalhar Tem que dar tempo pra ele trabalhar E peças pra ele trabalhar Né? Não pode achar que o cara vai fazer milagre Com Sem peças Sem jogadores Sem jogadores de qualidade Entendeu? Então Eu daria uma continuidade Pro Lisca Porque ele mostrou Que conhece de futebol Ele mostrou Que Que Entende, né? De futebol Que Tem conhecimento Que Sabe se relacionar Com jogadores E pode dar muito resultado O trabalho do Lisca Se derem tempo Pra ele Se tiverem Paciência Se derem continuidade Pra ele O trabalho pode Render frutos Né? Lá na frente Mas a gente Tem que ter paciência A torcida Tem que ter paciência Gente Não adianta A gente falar Ah, ele é técnico De time pequeno Tem gente que fala isso, né? Ele é técnico De time pequeno Não adianta Falar isso, cara Tem que dar tempo Tem que dar tempo Pro cara trabalhar Tempo Sabe? Esse ano É Ele O que mais importa Pra ele O que mais importa Pra torcida E pro E pro próprio Elenco Pra diretoria São resultados Mas a partir do ano que vem Tem que dar tempo Pro cara Tem que dar tempo Pra ele Agora É resultado Que ele tem que conseguir Ele tem que ganhar Na segunda Ele tem que ganhar Do Goiás Na segunda Ele tem que ganhar Jogos Ele tem que Ir construindo Resultados Pro 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 trabalho dele Ter uma segurança Mas a partir Do ano que vem Bem A gente A gente tem Que ter paciência Com o cara E dar tempo Pra ele trabalhar Dar tempo Pra ele trabalhar Porque Nada Nada Se resolve Tão rápido Um trabalho Num 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 Funciona Tão rápido Assim A gente tem que Dar tempo Pra ele A gente tem que Dar tempo Pro cara Eu acho isso Eu sou a favor Da permanência Do Lisca Até o final Da gestão Até o final Da gestão Sabe O Santos Não vai cair Esse ano E a partir Do ano que vem Cara Eu tenho certeza Que o trabalho Dele vai Frutificar O trabalho Dele vai Dar certo A gente tem Que apoiar O técnico Não pedir A saída dele Vai Tirar ele E vai trazer Quem Gente Não tem opção No mercado Não tem Gente Deixa o cara Aí Deixa ele Deixa o cara Fazer o trabalho Não tem opção Gente Vai trazer Quem Vai trazer Outro gringo Pro lugar Do Lisca Não Né Então Deixa ele Aí Deixa ele Fazer o trabalho Dele Eu acho Que a gente Tem que Ter paciência Com ele E sou Completamente A favor Da permanência Dele Né E Eu acho Que na Na minha opinião O presidente Acerta Em garantir A permanência Do Lisca Pro ano que vem Ele acerta Porque O time O time Já está Se adaptando Ao estilo De jogo Dele O time Está se adaptando Ao Ao esquema Tático Que ele está Implantando Né Agora Aí a partir Do ano que vem Ele vai poder Pedir jogadores Pra O time Ficar Cada vez Cada vez Mais competitivo E pra ficar Na maneira Que ele quer Né Ele já vai Conhecer O elenco Melhor No ano que vem Então Tem que dar Tempo Pro cara Tem que dar Tempo Tempo E qualidade Se ele Se ele tiver Tempo E tiver Jogadores De qualidade Ele Ele vai Fazer um Bom trabalho Tá bom E Deixa eu contar Deixa eu falar um negócio Pra vocês Que eu fiquei Muito Muito Impressionado Com Com isso Que eu ouvi É Palavras Do presidente Do Santos Ele falando Assim Ah Enquanto eu for Técnico O Dorival Júnior Não põe Os pés No Santos Não põe os pés Aqui Enquanto eu for Presidente Ele falou isso Eu queria entender Qual que é O A mágoa Do presidente Com o Dorival Porque O nome do Dracena O técnico Que o Dracena Queria Depois que o Carilli Saiu Era o Dorival Júnior E o presidente Não quis trazer E olha O que o Dorival Tá fazendo No Flamengo Olha o que o Dorival Tá fazendo No Flamengo O time do Flamengo É uma máquina Todo mundo Sabe disso Mas O cara Mudou a temporada Do Flamengo E se ele Tivesse aí Eu não sei se Acho que Dificilmente Ia ser Como tá Sendo no Flamengo Porque aqui Ele ia ter Menos qualidade Ia ter menos Jogadores De qualidade Mas Ia ser bom Também O trabalho Ia ser bom Mas o presidente Não quis Então Estamos aí Agora Vamos Ter paciência Com o Lisca Acreditar No trabalho Do Lisca Que vai dar Tudo certo Tá Mas a gente Como torcedor Tem que apoiar A gente tem que Apoiar o técnico Não tem jeito A gente tem que Apoiar o técnico E Tá bom E vamos pra cima Do Goiás Na segunda Tá Um abraço Pra vocês Se inscrevam No canal Deixem seu like No vídeo E até a próxima